Eu vou começar de uma forma diferente, já falando acerca do estádio do Flamengo, porque tem novidade. A novidade é que, sim, houve algumas reuniões acerca do estádio próprio do Flamengo. E dentre essas reuniões, o presidente da Caixa Federal saiu falando algo que, sinceramente, eu vou concordar com o Landim. E, sim, pasmes os senhores, eu vou concordar com o presidente do Flamengo. O presidente da Caixa Federal saiu falando que a reunião foi produtiva, mas que não pode acrescentar mais nada, porque o Flamengo não apresentou um projeto, o Flamengo não disse o que irá fazer, o Flamengo não mostrou para eles uma maquete e o presidente do Flamengo já disse eu quero que eles dão o preço, eu quero que eles dão o preço e eu pago. E aí que o presidente do Flamengo, eu vou concordar com ele, ele está certo. Porque se você quer comprar algo, você não é obrigado a falar o que você vai fazer com esse algo. Se você, simplesmente, pergunta quanto custa essa caneta, aí o cara fala R$1,50, aí você compra. Você não é obrigado a falar, eu quero essa caneta porque eu vou participar do Enem, eu quero essa caneta porque... Não, não existe isso. Então, o presidente da Caixa quer que o Flamengo fale o que vai fazer. Isso pode, primeira coisa, inflacionar o terreno, que está avaliado entre R$250 milhões e R$300 milhões. Então, ele pode chegar e falar assim, olha só, o Flamengo vai fazer isso, rapaz, não, produtos, não. Vamos cobrar aqui mais, vamos pedir R$500. Ou também, ele pode olhar o que o Flamengo vai fazer, pode vazar essa informação, e pode inflacionar com uma construtora, pode inflacionar com material de construção. Então, cara, é complicado concordar com o presidente do Flamengo. Mas, dessa vez, eu concordo com o presidente do Flamengo. Não, sério. Dessa vez, eu concordo com o presidente do Flamengo, o Adolfo Lantinho. Porque se você compra algo, você não é obrigado a falar, você vai comprar um arroz e você fala assim, não, eu vou jogar para as galas, ninguém eu vou comer. Você não é obrigado, cara. Você vai comprar um carro, você não é obrigado a falar, não, vou dar para minha esposa, para minha sogra, para minha mãe, ou é para mim. Você não é obrigado, cara. Então, eu estou entendendo, está estranho. Eu não estou entendendo por que da Caixa Econômica Federal querer saber a duras penas o que o Flamengo vai fazer com o terreno. Simplesmente é dar o preço. E daí o Flamengo compra e paga. Muito estranho, muito estranho essa situação. Pronto, falei, eu tenho que falar, já comecei a entrar para onde? Eu não pedi para você deixar o like, então deixa o like aí. Inscreva-se no canal se você não é inscrito, porque o vídeo continua a todo vapor. Vou falar agora da Copa São Paulo de Junho, que o Flamengo venceu no feminino, né? Mas já vai começar masculino e o Flamengo já relacionou os atletas. Dentre esses está o Lohan e o Ryan Luca. Só que a expectativa do Flamengo é mais complicada. Mas de novo esse ano, a mesma coisa. Mas enfim, é o que? É liberar o jogador para a Copinha. Mas quando ele iniciar a Copinha, vai ter que voltar para o Rio de Janeiro, porque ele vai estar com o time principal jogando os primeiros jogos que ele tem no Carioca. Primeiro rodado do Carioca, segundo rodado, terceiro rodado, dá para quatro rodadas quando ele começa a colocar o time profissional. E esse é um assunto tão polêmico que eu quero saber a sua opinião, você que está na minha opinião agora. Responde, responde, porque até eu tenho dúvidas. O Flamengo fez isso ano passado, atrasado, ano atrasado. Então o Flamengo estava super bem na Copinha. Aí o Flamengo tirou seis jogadores para vir para jogar o Carioca, sendo que um desses foi titular. Todos foram banco. Então eu quero saber de você agora. Responde aí. Você concorda que é melhor deixar o jogador disputando a Copinha, podendo ser campeão da Copinha, tendo isso no currículo, ou tirá-lo na Copinha no melhor momento, na melhor fase, para trazer, para agregar ele ao time principal. Muitas das vezes não vai nem jogar, não vai nem entrar, ou pode entrar, faltando cinco, dez, quinze minutos. O que você acha, cara? Eu prefiro deixar a Copinha. Eu penso o seguinte. Ou já nem vai para a Copinha, ou se vai, fica lá. Essa é a minha opinião. Ou nem vai para a Copinha, ou se já for, fica lá. Porque eu acho isso um absurdo. Porque vai latindo o menino, né? Brincadeira. O que não é absurdo, eu vou mudar de assunto, vou falar que agora o que não é absurdo, é o ranking da Comebol, porque o Flamengo caiu em uma posição. O Flamengo era terceiro, agora o Flamengo é quarto. E os dez primeiros são... Em primeiro lugar, o Palmeiras. O Palmeiras é o líder da América do Sul, ok? Rapaz. Primeiro lugar, o Palmeiras. Segundo lugar, o River Plate. Terceiro lugar, a Boca Juniors. Quarto lugar, o Flamengo. Perdeu quatro lugares para o Boca. Quinto lugar, Atlético Nacional. Sexto lugar, Atlético Paranaense. Sétimo lugar, Grêmio. Oitavo lugar, Penharol. Nono lugar, São Paulo. E décimo lugar, Olímpia. O Fluminense ganhou aí, mas não está nem entre os dez, né? Lembrando que o Flamengo continua sendo cabeça de chave. Flamengo, Palmeiras, Grêmio e São Paulo são cabeças de chave, né? Flamengo, Palmeiras, Grêmio e São Paulo são aí cabeças de chave da próxima Libertadores da América, dois mil e vinte e quatro. O Flamengo já mandou Pix, sei lá, para o Número Zela Cruz. Na verdade, ainda não. Mas o próprio presidente, né, lá do time lírico, do Uruguai, disse que o Dela Cruz ainda não é jogador do Flamengo, mas que está muito perto. Na verdade, cara, é complicado. Mas ele também falou, tem muita gente que está com uma dúvida que é o seguinte. O Flamengo vai pagar 16 milhões ao River Plate. Esses 16 milhões ao River, depois tem que pagar 5 ao Lírico? Não, gente. Quando você paga uma multa de um jogador e ele é fatiado, ou seja, 30% para um, 40% para outro, não, você paga a multa e a multa é dividida entre as porcentagens. Até porque a multa sempre já é um valor elaborado para que todos que têm direito do atleta têm. Então, sim, o Flamengo vai pagar os 16 milhões e daí será dividido. O River Plate vai pegar os 11 milhões dele e vai dar os 5 milhões do Liverpool do Uruguai, tá? O presidente do Magrantino largou o aço, é, o cara largou o aço. O presidente largou o aço, atirou para tudo, coitado, falou um monte de situação, mas, de qualquer forma, ele disse que sim. O Léo Ortiz pediu a ele para que seja negociado pelo Flamengo. Não quis ir para a França, não quis ir para a Turquia, mas sim quer jogar no Flamengo. E ele disse que estão bem encaminhados nessa situação. O que está pegando mesmo é a forma de pagamento. Porque eles querem receber de uma forma, acredito eu que seja a vista no que eles querem receber, e o Flamengo quer pagar aqueles carnês da Casa Bahia, né? E daí... Mas o presidente largou o aço, não foi dele, olha o Léo Ortiz, não. Largou o aço de outras situações aí, enfim. Está tudo certo, está tudo favorável, um beijo. Fica com Deus, se inscreve no canal, deixa o teu like, compartilha esse vídeo, nos ajude. Mengão é show, mas Deus... Deus é mais, estamos juntos na ação! Tchau, tchau!